das edustácias, na onda 2010, a começar com a discussão tocante o idioma holandês como o idioma de instrução, que me anota muito aí atrás, tampouco. É tempo e a ministra de ensinança, a dona instrução na professora Faraklaas, Caster e Meitz, para executar uma investigação no uso de idioma e atitude na estácia. Apesar de que ainda tem duas divisões, qual é a mesma situação que nós ficamos na rua, pro e contra, a chegar na unha só conclusão. A terceira coisa, como é que é para nós chegar? O sistema não está funcionando e o resultado não está bom de lo que a gente espera. A maioria da população concluiu também que o holandês tem um idioma estrangeiro, também é o que acontece com a rua, 46% da nossa população tem papel holandês. E a atitude de nós jovens para o idioma holandês está empeora. E essa é a mesma situação que estava com a Anastasia. Segundo que o estúdio está avançado, onde parcialmente está a rala fora do papamento, e não está mais no holandês. E a ensinança básica, que está completamente na, que está sendo sostenida do idioma papamento, é a perda de ensinança secundária. O que é que é o resultado final? É a investigação que o ministro pide o tempo, é que o idioma materno é o idioma de instrução, e o idioma de promédio alfabetização da escola preparatória, básica e secundária. Onde o holandês está a todo nível consequente e sistemático, de maneira um idioma estrangeiro. Que menos não, também liga o holandês cai. Então, vou enfatizar isso aqui. Nós estamos fortificando o holandês. O holandês, como é, nós adoramos como um idioma de vega, de uma forma, não é, eu me lembro, uma espécie de maneira, uma forma mais de vega, informal. Onde é que muito não está familiarizando com um idioma estrangeiro. Durante o primeiro ano de escola, para tudo muito, há suficiente competência informal do holandês. Então, mais depois, agora, eu vou fazer o segundo, e muito está crescendo, e está trabalhando sua base sólida, e não está, quando nós está fazendo transferência, que muito não está fazendo um tipo mais do holandês, para não ter o básico. E não implementar a alfabetização, para mim. seita da situação de cento-stazas, que me pera não escorre para inglês, porque inglês, pelo qual eu com gosto de ver, e não. Que me na ensinança, vai agora, tenho parte de idioma materno, e não vai switch over para inglês.